Ivo Oliveira sagrou-se ontem, campeão europeu de ciclismo de pista na categoria de júniores, venceu a prova de perseguição individual e conquistou a primeira medalha de sempre para Portugal nesta modalidade. Este é um momento histórico. Ao vencer a prova de perseguição individual, Ivo Oliveira sagrou-se campeão da Europa, conquistando assim a primeira medalha de ouro do ciclismo de pista português. Ainda não estou em mim, ainda não acredito. Há um momento que não consigo descrever. Ganhar esta camisola era um sonho. Sabia que primeiro ou segundo fazia. Melhorei o meu tempo, fui campeão da Europa e não queria pedir mais. Ivo Oliveira foi sempre superior ao seu adversário, dominando praticamente as 12 voltas da prova de perseguição. O tempo final, 3 minutos e 17 segundos, menos 2 que o francês Corretem remelou, merece igualmente destaque. O tempo foi excelente neste tempo que o Ivo fez, está a cerca de 3 segundos do recorde mundial do perdão afiliante. Para muitos países, isso é normal, para nós não, para nós, é um desafio inspirador. Nós estamos há 5 anos a desenvolver o ciclismo de pista a este nível. E, portanto, já é a terceira medalha que ganhamos. E, de facto, foi motivo, mas é essencialmente uma barreira que se ultrapassa e é essencialmente o resultado que o estilidador. Para o campeão europeu, na categoria de engenheiros, o momento é para saborear, mas sem esquecer que a prova ainda não terminou. O que agora passa por recuperar, porque aqui há dois dias foi outra vez e só acaba no domingo. O português de ouro no campeonato europeu de pista de sub-23, que decorre no Velódromo Nacional, Sangaio. A CIDADE NO BRASIL Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.